Esse vídeo tá sendo patrocinado pela loja Nick Geeks, lá você vai encontrar diversas e diversas canecas gamers dos mais diversificados temas. Bom galera, eu já adquiri a minha e pedi pessoalmente essas canecas do Monster Hunter aqui, que vão estar disponíveis também lá na loja caso você queira um modelo exclusivo desse. Vocês sabem que Monster Hunter é o meu jogo favorito e essas canecas ficaram muito bonitas em preto piano por dentro, muito foda o grafismo dela por fora, cara. Tem também essa caneca aqui do Call of Duty, tá? Call of Duty Ghost no caso essa caneca aqui. E essa é a caneca do Mario pessoal, também tem outros modelos gamer lá na loja. Lá você encontra também essas lindas almofadas gamer imitando fita de Super Nintendo e outras mais também. Bom, e se você quiser garantir a sua ou o link da loja tá na descrição, é só usar o nosso cupom NICROCHA que você vai ter 5% de desconto em qualquer peça da loja. Fala galera, tranquilo, o Terrocha aqui e seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar realizando a montagem do PC Gamer que o Frog tá sorteando lá no Instagram. É isso mesmo, o Frog tá sorteando um PC totalmente grátis lá no Instagram dele, pessoal. Pra quem não conhece o Frog, ele é um streamer de PUBG e eu já falei um pouco mais sobre ele no outro vídeo, é essa também aqui. E se você quiser saber quais as configurações a gente usou nesse PC e peça por peça que foi escolhida, é só tá procurando esse vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu não vou falar, quero deixar só a montagem e mostrando toda a estética dessa máquina pra vocês. Bom pessoal, dito isso, primeiramente quero agradecer aí o Frog de ter confiado esse trabalho no nosso canal. Ele nos procurou e a gente vai estar realizando a montagem aí dessa máquina. Lembrando que depois desse vídeo vai sair ainda outro vídeo que é testando o PC Gamer em jogos. Ou seja, qual o poder de fogo dessa máquina que o Frog tá sorteando e eu confesso pra vocês que, galera, tá muito foda. Claro que eu já vi, né, eu só vou editar esse vídeo e tem uma data pra subir pra vocês, mas bem antes do sorteio terminar eu já vou estar postando esse vídeo pra vocês. Pra quem quiser participar desse sorteio, pessoal, é bem fácil, o link já tá aqui na descrição. É só seguir todas as regrinhas que o Frog tá pedindo lá na foto oficial. Depois disso é só comentar bastante e todo mundo já tá concorrendo. Boa sorte a todos. Bom, e caso você já esteja gostando, vou pedir pra você que deixe seu like, se inscreve no canal. Não custa nada, vai ajudar a nossa comunidade aí a crescer. Tamo junto demais, galera. Obrigado ao apoio de todos vocês que já estão me seguindo recentemente. Eu bati mil inscritos. E enquanto eu não fazer o vídeo oficial, eu vou continuar agradecendo. Então, muito obrigado pelos mil inscritos que a gente bateu aqui no canal. E agora, fiquem aí com o vídeo da montagem. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri